Deus está mandando vitória Pra crente Muitos não vão acreditar A vitória vai ser tão grande Que três carretas não vai dar pra carregar Foi muitas lutas, muitas provas Pra poder Deus te entregar O inimigo se levantou Querendo calar a voz de um adorador Mas o Deus todo poderoso não deixou A pedra preciosa Deus lapidou O diamante, a esmeralda Deus fez brilhar Numa pedra preciosa Deus te transformou A sua bênção, sua vitória Deus já te entregou A sua bênção, sua vitória Deus já te entregou Jesus 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 de Nazaré Jesus 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 de Nazaré Deus Deus Está mandando vitória Muitas provas Muitas provas Pra poder Deus te entregar O inimigo se levantou Querendo calar a voz de um adorador Mas o Deus todo poderoso não deixou A pedra preciosa Deus lapidou O diamante, a esmeralda Deus fez brilhar Numa pedra preciosa Deus apidou Feliz Sus Es Cor Sp��게 O